Fala pessoal, tudo tranquilo? Estamos com mais um videozinho no canal, no dia de hoje aqui. Galera, esse videozinho vai ser curto e rápido, né? Pra explicar pra galera como que faz o retrospectiva da Bundesliga, ou seja, o objetivo do Tio Han ali, que eu falei mais cedo, que assim que eu descobrisse eu faria um vídeo, tá? Eu não acabei ainda o objetivo do jogador, então, mas eu vou explicar como que faz passo a passo aqui pra vocês conseguirem aí concluir a missão e pegar, além dele, outros XP, enfim, PECs que pagam no objetivo. Mas antes de ir com o vídeo, se você é novo, aproveita e se inscreve no canal. E eu gostaria que se esse vídeo ajudava vocês a fazerem esse objetivo aí, deixe nos comentários aí, dizendo que conseguiu concluir da maneira que eu expliquei aqui, beleza, manos? Lembrando que não é a melhor maneira, talvez não seja a maneira mais rápida de concluir, mas é a maneira que deu certo pra mim, então eu resolvi mostrar pra vocês. Bora pro vídeo então, já estamos aqui direto, sem perder tempo, tá? E aqui é o seguinte, galera, ó, você vê que eu completei dois. Numa partida, eu usei dois times pra fazer esse objetivo, certo? Eu não vou estar falando o que cada coisinha faz aqui, mas eu vou explicar pra vocês como funcionou lá nos meus elencos, que é mais fácil do que aqui, tá? Então vamos direto, galera. Eu fiz no Squad Battles, no Semi Pro, então você tem que jogar no Squad Battles, que é a maneira mais fácil de fazer, e no Semi Pro, que não é muito difícil, tá? Eu vou começar mostrando pra vocês o Turran, que eu montei dois times, o Turran A e o Turran time B, tá? No Turran A, galera, eu fiz a primeira parte, certo? Que seria montar um time aqui com... Eu coloquei quatro jogadores do Borussia Dortmund e quatro jogadores do União Berlim. No banco de reserva, galera, eu botei o Onisivo, que é austríaco, né? É, coloquei aqui um do Leipzig e coloquei também o Ingan Khan, que é um jogador do Hertha Berlin, certo? O que que eu fiz na partida, manos? Simples. Eu peguei e fiz três gols com o austríaco Onisivo, eu coloquei ele, apertei pause e coloquei ele quando iniciou o jogo, tá? Eu peguei e fiz três gols com o jogador do Leipzig, Dani Owen. Eu fiz um gol com o Ingan Khan na partida, tá? E eu fiz seis gols com o jogador do Bayern de Munique, que é o Thomas Müller. Então, galera, não precisa ser os mesmos jogadores, desde que seja pelo menos um austríaco, no caso do Onisivo, tá? E aqui sim, esses três tem que ser desse clube o jogador. Não precisa ser esses jogadores, mas tem que ser do clube, tá? Se vocês seguirem essa regra aqui e botar quatro do Dortmund e quatro jogadores também do União Berlim, vocês vão conseguir concluir uma etapa daqueles objetivos, certo? E aqui o Ostunari foi o jogador que eu utilizei do União Berlim para fazer dois gols na partida. Lembrando que essa partida eu fiz vários gols, não lembro se foi 14 ou 15 a 0, enfim, porque eu consegui fazer tudo num jogo só, né? Boa parte dos objetivos. E não tomei nenhum gol. Então, não sei se você tem que realmente ganhar por zero. Não pode tomar gol no jogo, tá? E agora eu vou nos objetivos e vou mostrar quais aqueles que concluiu ali nesse primeiro time, tá? Então, a gente teve aqui, ó, o empate fantástico concluiu ali, tá? O Força Vassaladora também, certo? E esses dois aqui embaixo, ó, que é o Celebração do Meva, né? E o Vitória Bávaras, tá? Esses aqui, galera, completou naquele primeiro time que eu mostrei pra vocês, certo? Aí, esse aqui, ó, que marcou um de oito jogos, né? Foi aquele time que eu falei pra vocês. Quatro do Dortmund e quatro do União Berlim, tá? Então, nos titulares, beleza? E esse aqui de baixo, que tem que jogar dez partidas, você vai usar cinco times que eu vou mostrar no time dois, tá? Cinco times com dois jogadores de cada time. Então, teoricamente, a gente teria que jogar dezoito partidas pra completar esse objetivo, certo? E esse aqui que fala um time da capital teve uma... Que é a luta contra o rebaixamento, nada mais é do que fazer gols com o jogador do Hertha Berlin durante seis partidas, tá? Vale lembrar que agora nós vamos pro time dois e completaria todos os objetivos. São dezoito jogos no total que vocês têm que fazer. E... Deixa eu só mostrar o time dois aqui, tá? Vamos lá, deixa eu voltar aqui. Vamos aqui no elenco. Então, o time um é aquilo, é jogar... Com esse time um, você vai jogar oito partidas, tá? E fazer aquele monte de gols que eu falei pra vocês com esses jogadores aqui embaixo. Você consegue fazer numa partida os gols com esses caras, praticamente, tá? Depois é só jogar com o time, que é o que eu vou fazer pra concluir as outras partidas que faltam. Pode parecer um pouquinho complicado, mas se vocês prestar atenção, vocês vão conseguir do jeitinho que eu fiz, tá, manos? O time B aqui, ó, é importante vocês só olhar o elenco e colocar os jogadores, é, dois de cada time que eu tô utilizando aqui, tá? E esse um que sobrou a vaga, porque são onze jogadores e pede cinco times, é o cara, justamente o cara do Hertha Berlin, que você precisa fazer gol em seis jogos. No segundo time, galera, eu fiz seis a zero, eu fiz seis gols só com ele, bem facozinho no semi-pro, tá? Não sei se precisa fazer um gol pro jogo, mas eu fiz seis de uma vez. Mas acredito que com um por partida já resolva a parada pra vocês. O fato é que com esse time você tem que vencer dez partidas no semi-pro, beleza? Então ficou aí, ó, aí nesse time aqui não importa o banco de reserva, o que que eu fiz? Dois caras do time do Freiburg, certo? Dois do Bayern de Munique, dois do Leipzig, dois do Dortmund e dois do União Berlim, os time titular. São cinco times que você precisa ter, dois jogadores de cada time desse. E pra fechar o décimo primeiro jogador, o atacante do Hertha Berlin, que vai fazer os gols e vai completar os objetivos pra vocês, beleza? Espero que tenha ficado um pouco claro, se não, pausa o vídeo, pega uma caneta aí, anota no papelzinho, que vocês vão conseguir fazer direitinho, seguindo esse passo a passo. E se ficar com alguma dúvida, deixa nos comentários aí que eu tô aí pra ajudar vocês, viu, Marinhos? Obrigadão pelo apoio. E, ó, antes de encerrar o vídeo aí, me esquecendo, mano, já que a gente concluiu aqui, vamos abrir um packzinho 25x84+. Vamos pegar os objetivos aqui, os XP's, né? Isso se a EA deixar pra nós abrir fácil aqui. Vamos lá. Já de quebra, já peguei um totzinho aqui, que é o DOIC, né? Enfim, não vou nem esperar muito, vou pular direto, certo? É, vamos lá. Vamos guardar ele aqui. E agora sim nós vamos pegar aquele pack lá da temporadas, né? Acho que muita gente tá querendo fazer pra fazer isso aí, realmente, pegar o Desaili ou os packs. Eu vou pegar o pack, galera, e vou tentar a sorte, tá? Enfim, poderia pegar o zagueiro ser titular do meu time? Poderia, mas eu vou pegar esse pack aqui e nós já vamos abrir esse pack no vídeo, que eu acho que muita gente deve tá querendo fazer aqueles XP's lá justamente pra pegar esse pack. Então, no primeiro elenco, na primeira partida, eu consegui fazer os XP's que pra mim faltavam, tá? E vamos torcer pra vir pelo menos um cara decente nesse 25 vezes, né, mano? Porque é muito jogador, mano. 25 vezes 84, mais X apertado. Vamos aí, Zinha. Capricha pelo menos um tot, pelo amor de Deus. Tá, o tot veio. Quem que é esse, mano? Meu pai amado, o tot não é nem da Bundesliga, Iê. Ah, não, um chileno lá da segunda divisão da Inglaterra. Mas pode ter mais tot, quem sabe, né? Vamos ver. Vamos, Iê. Capricha, Iê. Ah, não é possível, mano. Pô, Rafael Leão, beleza, mas... Pô, cara, dois totes da segunda divisão da Inglaterra. Vamos ver os que... É, pra mim foi F, galera. Não deu bom. Não deu bom e eu espero que pra vocês, vocês tenham mais sorte do que eu. Forragem vem a beça, mas, cara, não foi legal, mano. Não foi bacana, não. O vídeo vai ficando por aqui. Brigadão pelo apoio. Tamo junto. Um abração do TNF, manos. Fui. Um abração do TNF, manos.